Hoje falaremos sobre o porte de arma, a minha opinião, a opinião dos espíritos e o que o espiritismo nos fala sobre isso. Então vamos primeiro falar algumas coisas. O urso é o nosso convidado especial, ó, vocês veem que ele é bravo pra caramba, acha que é um pitbull. Ele não sabe, ninguém avisou ele que ele reencarnou com um filho. Parece brincadeira isso, mas é verdade. Os espíritos me mostraram na encarnação que ele era um lobo. Mas é tudo bem, se vocês quiserem saber sobre isso, escrevem aí que eu faço um vídeo sobre isso. Ó, não se esqueçam, pessoal, que essa semana eu estarei migrando o canal Espiritismo Raiz, que antes era Espiritismo Raiz, agora eu chamo Eduardo Sabag, para a culinária. Então você tem que verificar se você está inscrito no meu novo canal Espiritismo Raiz de 570 mil inscritos, pelo amor de Deus. Verifica aí, ó, tá os dois links aqui. Vê se você tá inscrito no um e vê se você tá inscrito no outro também, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Porn de Arma, mas antes disso, não se esqueça de verificar se você está inscrito. Porque não sei porque tem pessoas dizendo que, nesse canal, aqui no outro também, que estão perdendo a inscrição. Mas agora eu gostaria de ir fazendo mais uma observação. Muitos de vocês falam que querem desobsessão, que querem cirurgia espiritual, que querem tratamento, que querem receber passes. Mas o link da cirurgia fica aí embaixo. Não existe mais atendimento agora. Você pega o link e você mesmo faz diretamente pelo vídeo. Lembrando que eu já tive uma hérnia inguinal curada pelos espíritos, um peterígio, que são coisas que só tem como curar com uma cirurgia. Mas eu fui curado pelos espíritos, com um exame de antes e depois. Então o link tá aí embaixo, vocês façam e tudo bem. Tá bom? Então vamos lá, até que enfim, é o nosso vídeo de hoje. Os espíritos que falaram pra eu fazer sobre esse tema, eu nem queria fazer. Mas aí as pessoas ficam pedindo. Depois que eu fiz sobre a maconha, vocês começaram a pedir isso daí. Então eu tô aqui fazendo. Bom, a princípio, se você falasse, ah, o espiritismo é a favor ou contra um porte de arma? É claro que você vai imaginar que ele é contra. Porque a violência nunca é a solução pra nada, certo? Mas você vai culpar alguém de querer se defender de um mal. Por exemplo, vamos supor, você tem uma mulher morando numa casa. Ela sabe que aquela região tem perigo e tudo mais. E a qualquer momento pode pular um cara lá, derrubar a porta dela e abusar sexualmente dela. E aí, você vai querer impedir que essa mulher tenha um mal pra se defender? Entendem? Então começa a refletir nessa questão que a arma, ela equilibra as forças. Entendeu? E também tem outra... Mas isso eu não tô querendo dizer que eu sou a favor, tá? Eu nem vou dar minha opinião porque eu nem tenho opinião formada sobre isso. Mas o fato é o seguinte, vamos lembrar que às vezes... Não tô dizendo que a gente tem que sair por aí matando bandido. Claro que não. Mas às vezes a gente tem que ser um pouco duro com o mal. Vamos lembrar que Jesus, quando chegou lá no templo e os caras estavam vendendo um monte de coisa, ele foi lá e expulsou os caras, meteu o pé e falou, sai daqui seus vagabundos. Quebrou as coisas deles e tudo mais. Então Jesus também quis nos dar esse exemplo de que a gente não pode ser trouxa, de que a gente não pode ser esmagado pelos outros toda hora. Não pode acontecer isso. Quando Jesus fala que se você tem um... Você levou um tapa da outra face, é porque naquela época as pessoas eram muito violentas. Elas eram totalmente... Tanto que quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Já sacou a espada e já meteu a... A espadada na orelha do soldado. Entendeu? Então era normal. Mesmo para os apóstolos, que eram espíritos revoluidíssimos para aquela época, era normal você passar a faca nos outros. Era assim mesmo. Então Jesus quis dar realmente essa mensagem totalmente de paz. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser trouxa. Então é difícil você julgar o cara de querer se defender de uma coisa. Claro que a arma não deve ser usada, obviamente, para briga no trânsito, para essas coisas. Claro que não. O ideal, no meu ponto de vista, seria tipo uma Inglaterra. Que ninguém tem arma, só pouca polícia. Na China também. Eu já fui muito para a China, né? E inclusive para os interiores, visitei fábrica e tudo mais. A polícia não tem arma. Você vê os guardinhas e ninguém tem arma. Nem a polícia, nem a população, nem ninguém. Aí é bom, porque você se sente mais seguro, né? Mas aonde tem um monte de bandido com arma? Como você vai evitar que as pessoas... Você sabe que existe o risco de você tapar num farol. O cara chegar e enfiar uma arma na tua cabeça. E mesmo você fazendo o que ele quer, o cara pode atirar em você. Pô! Aí você vai impedir que um cara desse se defenda? É isso que é complicado, né? Você vai impedir que um cara entre, por exemplo, uma vez que eu for assaltar em São Paulo. É óbvio que depois os espíritos me contaram que isso aconteceu. Primeiro por uma expiação. Segundo porque eles queriam que eu mudasse de São Paulo, que estava na minha programação. E eles utilizam esses meios para isso. Eu fui assaltar em São Paulo, o cara me bateu. Acoranhada na minha cabeça, falou que eu ia morrer, se eu era policial, não sei o que. Me chutou para dentro da casa. Eles queriam entrar na casa do meu amigo. A irmã dele estava tomando banho. Eu falei para o cara. Cara, não tem por que vocês entrarem aqui. Vocês já estão com o carro, já estão com tudo dentro. Vai embora. Falei para o cara. Se eu não tivesse falado isso, talvez o cara teria entrado. Talvez eles teriam feito alguma coisa muito pior. Então, assim, é muito difícil. É fácil você falar. Quando você tem um monte de segurança, igual os políticos têm. E andam com um monte de segurança armada. É fácil você falar. Não, eu sou contra o porte de armas. Eu acho que tem muita violência. Eu sou contra a posse de armas. Mas, claro, para quem está protegido, é fácil ser contra. Mas e para aquele cara que mora na casa dele, que se arrisca, que mora na fazenda? E esses caras? O cara mora na fazenda. Aí, o que acontece? Se entram na fazenda dele e ameaçam ele de morte, fazem o que for. Até chegar a polícia em uma fazenda, está lá com os fins, não chega. O cara está totalmente à mercê da situação. E aí, você vai falar. Não, acho que esse cara não tem que ter arma. É difícil. A gente mora num país onde é super fácil comprar uma arma. Em meia hora, o cara... Eles falam assim. Ah, a arma, o porte de arma é crime. Não é permitido. Mas qualquer cara vai em qualquer lugar e compra. É super fácil comprar. Todo mundo sabe disso. Não é? E outro dia, por exemplo, eu vi um bandido foi pego transportando uma .50, que é um negócio que tem uma munição desse tamanho, que é para derrubar helicóptero, derruba carro blindado. O cara tinha enfiado dentro do carro e ele foi parado pela PRF e ele foi preso. O juiz liberou aí o cara no dia seguinte. Então, olha só o país que a gente vive. Olha só. O dia que tem lógica. O cidadão não pode se defender. E olha, eu não sou a favor do porte de armas, mas é que assim, nessa situação, você fica meio sem ter o que fazer. O cidadão não pode se defender. Mas aí o juiz pega um cara que está com uma .50, que tem munição desse tamanho, que pega aqueles carros fortes e vara tudo. E libera o cara. Tipo, é fora do comum. É fora do comum. É uma coisa que não tem o menor sentido. Então, assim, como vocês pediram para eu fazer e para eu falar a minha opinião, eu estou falando a minha opinião aqui. Eu acho que tem que ser tudo revisto. E, por exemplo, está cheio de bandido sendo pego com arma de... Agora, o cara é pego igual a esse daí e o juiz libera. Então, não tem condições. Eu acho que as coisas têm que ser mais justas, né? E eu acho que não dá para você querer tirar o direito do cara. Eu não vou comprar arma. Óbvio que não. Até porque, graças a Deus, eu tenho a ajuda dos espíritos, né? Mas eu não penso nisso. Não penso em comprar arma. Mas é difícil você querer tirar o direito do cara de se defender. Você querer tirar o direito de uma mulher que mora sozinha de dormir bem. De não ficar trancando a porta com medo. Entendeu? A arma acaba equilibrando. Por exemplo, o que é um cara de dois metros forte para caramba com uma mulher de um metro e meio? Óbvio que o cara é muito mais forte. Mas se você der uma arma em treinamento para uma mulher, aí já fica diferente. A mulher já tem mais poder de fogo. Então, a questão é a seguinte. Eu acho assim. Se a sociedade necessita realmente de um modo de defesa, precisaria o quê? De um grande... Regras muito fortes, né? Antecedentes criminais, como já é assim. Exemplo toxicológico. E muitas coisas, mas inclusive um bom treinamento. Para a pessoa não sair atirando nos outros sem querer e etc. Inclusive um bom treinamento. Então, eu acho isso muito importante. Estados Unidos, por exemplo, em muitos lugares são liberados as armas. Então, o que acontece? O vagabundo sabe que ele não pode sair por aí metendo a arma na caramba de todo mundo. Porque se ele fizer isso, a chance dele tomar um tiro é muito grande. E também, isso causa uma sensação no trânsito, por exemplo. Ninguém vai ficar mexendo com o outro, porque sabe que o outro pode estar armado. Entendeu? Então, só o fato de, por exemplo, saber que tem mais armas na mão das pessoas e bem. O bandido já não fica tão audacioso como ele é. Hoje ele sabe que se ele for lá e meter a arma num carro, a chance dele se dar mal é muito pequena. Porque o cara para ter uma arma, ou ele é um policial, ou ele é um bandido, ou ele é um cidadão do bem, cometendo um delito praticamente. Entendeu? Então, é difícil. É difícil. É algo que tem que ser discutido. Mas essa é a minha opinião. E a opinião dos espíritos, na verdade, é parecida com a minha. Na verdade, eu peguei a conversa que eu tive com eles. E falei sobre isso. Que realmente, a gente não pode tirar. A pessoa tem que defender a vida dela. Como eu já falei dez vezes a mesma coisa. Você vai tirar a chance dela defender a vida dela? É complicado. Mas também, por outro lado, a gente vê que tem gente que tem arma, faz coisas erradas e não acontece nada. Nos Estados Unidos, se você apontar uma arma para alguém sem motivo, você fica uns dez anos preso. Sem brincadeira. Se você pegar e atirar alguém e não pegar, aqui no Brasil, provavelmente, depende do juiz, depende das circunstâncias, não vai dar nada. Você vai expondo em liberdade, só ser fuzido flagrante, etc. Lá, você fica uns dez anos preso. Eu esqueci da história que eu... Eu esqueci os detalhes, mas eu fiquei sabendo de uma história que, nossa... Então, tem essas questões. Eu acho que as coisas precisam funcionar de forma melhor, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Muito obrigado. Deixe sua opinião aí abaixo, que eu quero saber, com certeza. E até a próxima.